GLÓRIAS AO REI DA GLÓRIA Não deixes que teus sonhos sejam levados pelas correntezas das incertezas e do desânimo. Por que sais pelas ruas de cabeça baixa e tão tristonho? Será que te esqueceste do amor e da grandeza do teu Deus, aquele que dos céus traz o ânimo, a fé e a esperança aos filhos seus? Não permitas que tua vida seja conduzida por línguas alheias que cheias de peçonha e invejas procuram sem temor e com ousadia determinarem-te até onde tu podes chegar em tua caminhada. Te digo, para encerrar esta mensagem, Se acreditares mais em teus talentos, não te hesitares diante dos ventos e despertares em ti o senso de coragem, dentro de muito pouco tempo, contemplarás e subirás ao desejado e sonhado topo da vitória. E ao teu Deus, após venceres o mal e a todas as suas escórias, darás sem cessar aleluias e glórias. Sim, muitas glórias ao Rei da Glória! Necessible Adiós A A A A A Legenda Adriana Zanotto